Às vezes as pessoas têm muito esse medo, né? Tipo, ah, eu não vou começar porque eu tenho medo de errar, porque eu não sei fazer tudo que tem que fazer. Então, acho que mais é a questão do medo, né? Da pessoa errar. Então, assim, quando você começou, você tinha medo ou você, tipo assim, por você já ter a sua mãe que te falava as notas lá pra você, era mais tranquilo? Como que era? Não, medo eu sempre tive. Tipo, medo todo mundo vai ter. Eu lembro até depois de muito tempo que a gente já tocava, nós tocava por um grupo, galera, que era o grupo dos jovens, que era o grupo que a gente mais ensaiava, mais tocava bonitinho, porque os outros grupos às vezes cantavam com playback. Então, como era o grupo que mais gostava de músico, que valorizava a gente, então era o grupo que a gente mais se preparava. E isso eu já tocava há muito tempo. Eu tinha medo. Eu lembro que a gente tocava os hinos da harpa, tudo sentadinho, você lembra disso? A gente tocava tudo sentado. Só que quando era o grupo dos jovens, como era um hino bem mais ensaiado, que a gente fazia bem mais bem feito, eu lembro que quando falava grupo dos jovens, a gente tocava até de pé, a gente levantava todo mundo. Só que eu lembro que eu ficava nervoso e isso eu já tocava há muito tempo. Eu levantava com a perna tremendo, porque eu falava, será que a gente vai tocar direito? Será que vai sair? Então, desde o começo, todo mundo vai ter medo mesmo. Isso é normal, mas vai com medo mesmo. Ah, mas eu vou errar. Galera, errar isso faz parte de nós humanos, do ser humano. Tipo, nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, a gente estaria no céu já. Então, errar, todo mundo vai errar. Inclusive eu, já com essa experiência de 20 anos, dependendo do que eu vou tocar, eu erro. Eu não lembro a nota. Ou eu vou tocar alguma coisa que não está muito bem ensaiada. É uma nota ou outra que eu não consigo tocar. Isso é normal. Ser perfeito é... A gente tem que estar buscando a perfeição. Claro, não fazer de qualquer jeito. Mas se você está dando o seu máximo, o seu melhor, é o que importa. Então, tipo, errar. Todo mundo erra. Isso é natural, é normal. Claro que não pode ficar errando toda hora. Errar uma nota ou outra é comum. Algumas pessoas acreditam que todo mundo erra também. Não é assim. Tipo assim, se eu vou tocar, ah, eu vou errar todo mundo... Não. Se eu fizer um show hoje, dependendo do que for, ou se eu for tocar na igreja, dependendo da música, se eu conheço. Eu não vou errar, é óbvio. Porque eu já sei tocar. Agora, ah, vai cantar um hino. Você vai ter que tocar, achar o tom ali, encontrar as notas. Às vezes é um hino que você nunca ouviu. Você vai no meio por rumo, vai errar uma nota ou outra, mas faz parte mais da experiência. A próxima vez que for tocar, já não vai errar mais. Mas, ah, tô com medo. Vai com medo mesmo. Não toco muito bem. Não tem problema. Você vai melhorando com o processo. Conforme você for fazendo, você vai melhorando. Na verdade, eu acho que, assim, muita gente tem medo de iniciar a tocar, assim, quando tem banda, principalmente, com músicos que já tocam. Tem medo do julgamento deles, né? Ou dos irmãos ficarem falando. Ou como teve um comentário aqui de uma pessoa que falou que os irmãos ficaram rindo. Eu acho que aí a diferença é você, né? Se você vai dar importância para o que essas pessoas estão falando. Se você vai deixar essas pessoas te barrarem e diminuir o seu sonho, diminuir a sua vontade. Porque elas têm um problema. Elas se acham perfeitas e acham que não pode haver erros. Quando, na verdade, todo mundo vai errar. Elas também, um dia, foram iniciantes. Um dia, elas também começaram de onde você está. Então, isso é mais um problema das outras pessoas do que um problema seu mesmo. Sim, na verdade, eu acho que é o oposto. Acaba sendo mais um problema dela do que dos outros. Sabe por quê? Normalmente, essas pessoas, quem tem medo ou, ah, riu de mim, isso tem a ver com a sua cabeça. Eu li um comentário hoje, eu estava respondendo várias pessoas no YouTube. Eu li um comentário, inclusive, desse jeito. Uma pessoa falando. Eu não lembro nem o nome, mas se eu soubesse também, eu não falaria aqui. Mas o comentário era o seguinte. Ah, irmão, já tentei aprender a tocar violão, mas não sai som a corda sol. Já faz um ano que eu estou estudando violão e eu não consigo tirar som da corda sol. Eu vou mudar de instrumento. Qual instrumento você me indica? Galera, isso tem muito mais a ver com a pessoa, com a cabeça de vocês mesmo. Então, por exemplo, essa pessoa está desanimada por conta de não tirar som. Eu não sei se é do acorde de sol ou se é da corda sol. Eu não entendi muito bem, mas era mais ou menos isso. Basicamente isso, alguma corda não está saindo som ou é o acorde de sol. E tem um ano que essa pessoa estuda e ela está querendo desanimar. Se você for desanimar por qualquer coisa, até a resposta foi essa que eu dei para ela. Eu falei, se você desanimar do violão por conta de uma corda que não está saindo som, porque você estuda há um ano, isso você pode ir para qualquer instrumento que você não vai ser capaz de aprender. Porque o primeiro desafio que tiver, a pessoa vai desanimar também, vai desistir no próximo instrumento. Então, o que eu indico para a galera? Você, independente do instrumento que você está tocando, vai levar um tempo. Para mim, tocar o que eu toco hoje já tem quase 20 anos de música que eu estudo. Foi difícil? Sempre foi. Tem muitas partes difíceis? Tem. Até hoje tem muita coisa difícil. O que difere eu dessa pessoa é que eu não desisti, eu continuo estudando até hoje. Agora, respondendo a outra dúvida, que foi realmente a dúvida que teve aqui, que a Jayce falou, tem mais a ver com as pessoas que estão rindo de você do que de você. Eu acredito que tem mais a ver com você, com a sua mente do que com as pessoas. Porque julgamento todo mundo sempre vai ter e a gente nunca vai ser bom o suficiente para as pessoas. Para quem está começando a tocar na igreja, não vai agradar os músicos que já tocam há mais tempo. Sempre vai te julgar, não vai querer tocar com você. Então, por isso que eu falo, ensaia bastante, pede para participar do ensaio, deixa baixo o seu instrumento se você for tocar com outros músicos mais experientes para não atrapalhar eles, porque eles já passaram por essa etapa que você está hoje e eles não vão ter paciência com você de esperar você aprender. Então, se você estiver tocando muito simples, errando, eles não vão ter paciência porque eles já estão tocando bem. Então, deixa baixinho. Coloca um fone no seu ouvido, só ensaia, só para você ouvir. Eu coloco uma caixinha virada para você, só para você ir aprendendo, para não atrapalhar também os músicos mais experientes. Agora, esperar você ser aceita, ser o melhor músico do mundo, você nunca vai ser bom o suficiente para alguns músicos. Porque quanto mais você evolui, mais você aprende, outros músicos que você conhece, toca também melhor. Então, não tem como ser o melhor músico de todos e agradar todo mundo. Então, sempre vai ter alguém melhor do que você, que vai estar te julgando e não vai querer tocar com você. Então, o que eu posso sugerir é ensaia muito, não ouve o que essas pessoas falam, deixe seu instrumento baixinho e continua tocando. Se você desanimar, quem vai estar vencendo vão ser eles. Agora, se você não desanimar, você realmente vai estar fazendo algo para Deus e você vai estar evoluindo e abençoando a obra de Deus com o seu talento.